Olha que eu tenho tentado não falar mais de paixão Sei que o assunto é maçante pra quem não tem coração Mas toda vez que me vejo com uma viola na mão O pinto soluça triste me vem na recordação Eu julgava ser amado e descobri que era enganado Trago no peito magoado a dor da desilusão